Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago para vocês o unboxing do Lieco Li Pro 3, Li 3 Pro X650, X6500 existem vários nomes para esse modelo de Lieco mas é um aparelho sensacional que conta aí com o processador da MediaTek, o Helio X27 um Deca-Core, sim, são 10 núcleos de processamento conta também com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno e é um aparelho aí que conta com câmera dupla, primeiro smartphone da Lieco que eu testo com câmera dupla, então estou muito ansioso porque Lieco, vocês sabem, eu gosto demais para você adquirir o seu, basta clicar no link que vai estar na descrição do vídeo ou vai estar o link da Gearbest, Banggood, Tom Top todas são lojas aí 100% confiáveis, que são parceiras do canal e que parcelam suas compras em até 12 vezes no cartão então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e bora conferir o unboxing do Lieco Li Pro 3 Bom galera, então vamos ver aí o que vem dentro da caixa do Lieco Lie S3 X6500, eu acho que é esse o modelo Lie Pro 3 X6, X600 e enfim, é muito Lieco que tem por aí esse aqui é um modelo que poucas, já vi poucos vídeos sobre ele estou muito curioso, vocês sabem que eu me amarro em Lieco e realmente eu espero que esse aparelho seja sensacional primeiro o Lieco que eu pego aí com câmera dupla traseira será que vai ser câmera duplas reais ou aquelas câmeras duplas fakes? vamos ver caixa aí padrão Lieco bacana, tem aqui umas linhas e tal aqui a logo da Lieco tem um efeito aí muito louco vamos tirar aqui logo de cara já temos o smartphone smartphone, carregador e fonte para carregamento acredito eu que não venha mais nada, temos também aqui o adaptador, porque ele não tem aí conector para fone de ouvido já é padrão, todo Lieco é assim ele converte aí a entrada tipo C para P2 para você conectar o seu fone de ouvido, tá? carregador aqui, cabo para carregamento e transferência de dados também no padrão tipo C, óbvio e aqui o seu carregador, carregamento aí turbo, quick charger 3.0 não vem no nosso padrão, mas isso é simples só colocar um adaptador que fica tudo na paz e aqui temos o smartphone o que temos aqui? deve ser manual somente isso ah, a chavinha para remoção da gaveta colocar o chips não sei se ele aceita cartão de memória, sinceramente acredito que não, os Liecos costumam não aceitar tá? deixa aqui e agora vamos para o smartphone olha aí que maravilha deixa eu tirar essa película traseira eita, olha aí de frente, beleza, né? já estávamos acostumados com esse padrão aqui da frontal do smartphone mas a traseira olha só, galera câmera dupla assim, na horizontal, achei bacana diferente gostei muito e lindo demais esse smartphone pelo amor de Deus todo em metal aqui, o metal Unibody aqui a logo bem brilhosa as linhas de antena aqui o leitor de impressão digital também espelhadão as suas duas câmeras traseiras o seu flash dual-tone aqui em cima infravermelho microfone para redução de ruídos na parte de baixo alto-falante conector tipo C para carregamento e transferência de dados lateral direita botão power os botões de volume e na lateral esquerda temos aqui a gaveta para colocar chip talvez cartão de memória mas é lindo demais gostei muito desse smartphone muito bonito arrebentou arrebentou vamos lá configurar colocar português Brasil maravilha já tem português galera já fica pirada nisso aí nos smartphones ignorar ignorar vamos configurar o leitor de impressão digital está dando para vocês verem aí de boa espera aí próximo continua agora sim vou colocar um pinho aqui rapidamente vamos aqui já está aí fazendo o reconhecimento da minha impressão digital pronto concluído continuar vamos 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 foi está iniciando maravilha iniciou launcher aí padrão da Lieco já esperado vamos colocar aqui um papel de parede mais claro será que tem tem esse aqui definir fundo tela inicial pronto olha aí bordas pretas que tem gente que vai cortar os pulsos por causa dela eu particularmente para mim não fede nem cheira eu até gosto porque ó quando o smartphone está desligado fica sensacional muito bonito e também dá um acabamento melhor uma finalização melhor nas imagens da tela do smartphone então para mim bordas pretas bacana não tenho crise com relação a isso aqui botões capacitivos que eu particularmente gosto demais botão aqui multitarefa botão home que tem a logo da Lieco e aqui o botão voltar bacana gostei vamos dar uma olhada nas configurações tudo aí em português claro alguma coisa ou outra vai estar aí em inglês não fica aí totalmente traduzido tem algumas aí traduções equivocadas mas a grande maioria está tudo em português para não ter problema vamos testar aí o leitor de impressão digital esse ajuste aqui de brilho está esquisito aqui fica escuro aqui fica claro lá fica escuro enfim bloqueou coloquei o dedo desbloqueou 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 não é muito rápido não como costuma ser os Liecos mas vamos ver aí se ele vai receber atualização também não sei acho que não porque Lieco normalmente não costuma receber atualização mas enfim tá aí primeira impressão boa aí do leitor de impressão digital não é algo espetacular mas está bem melhor do que o normal câmera dá uma olhada eita galera 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 essa câmera aqui promete sensacional a câmera aí do smartphone primeira foto olha só isso gostei promete muito boa câmera frontal minha nossa minha nossa galera olha isso que qualidade dessa câmera frontal também então câmeras já estou babando e doido para testar aí das demais ocasiões porque foi show câmera traseira com a foto sensacional deu para ver detalhes ali do que eu fotografei câmera frontal também muito boa tá sem deixar embaçado e tal sem deixar amarelado nada gostei muito aí da câmera do smartphone primeira impressão muito boa mesmo tá fluido como sempre Lieco é muito fluido tranquilo vamos ver a versão do android que está nele versão do android está na 6.0 ou seja o android marshmallow será que vai ter atualização não sei sei aqui também se tem serviço de atualização tem atualização de sistema aqui eu vou ver na análise eu vou falar tudo isso para vocês podem ficar tranquilo tá mas de cara primeira impressão muito boa do smartphone vou testar as duas câmeras também não dá para testar aqui porque não tem como você ter profundidade a essa distância mas vou testar na análise vou falar design lindo leitor de impressão digital esperava mais mas está muito acima da média muito bom mesmo desbloqueia rápido e câmera câmera estou babando realmente a câmera muito boa do smartphone tá beleza galera o unboxing foi esse espero que vocês tenham gostado já sabe se gostou deixe o joinha o joinha está cada vez mais importante agora é primordial porque o youtube vê que você dá o joinha e te notifica sobre os vídeos então é muito importante se não gostou deixe o joinha também que não custa nada se inscreve no canal que em breve teremos outros vídeos valeu galera